Ah, nego tá tudo escondido dentro da minha lua e vi Pei, pei, nego, não se mexe senão a gente vai ter lá com estresse Yeah Ah, beijo que me leva pra ir lá O G-G-G-G-G Ah, 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 ah Ah, ah, ah Então será? Ah, ah, ah Que isso vai me levar pra outro lugar? Então será? Ah, ah, ah Querem saber do que eu fiz pra lucrar? Ninguém tão tá, ah, ah Jogue esse dado e vem ver o que vai dar Melhor parar, ah, ah O G-D-Medic te faz voar Tudo que eu guardo nisso é sequer Tipo Clarence é cinco anos a frente Sério, eu não ligo pra quem tu é O G-D-D-F-Lac clareando sua mente Bit do Tropa Vetamina Não sei se essa mina me aguentaria na cama Por eu saber que por minha sacada dói livre palácio lá em Copacabana Nego, eu só sei que nada sei, branco e qual coquei por se lembra uma iguana Grito no cap pra qualquer trap, nego dou fuga a pé, não, meu pé tem tchola Bota essa blu no kit da palmias, juro eu sei que ela me ama Ela monta em cima de mim, parece uma da Titi, por isso que ela me gana Então será que isso vai me levar pra outro lugar? Então será que querem saber do que eu fiz pra lutar? Nego, então tá, ah, joga esse dado e vê o que vai dar Melhor parar, ah, o Jim The Magic te faz voar Barquinho pretado pra fora do país, importa dizer quanto você tá sem Nego, tô sempre assim, clima hot, se é quente, cê fala, se é quem, você fala, se é quem Nego, tô vivendo tudo que eu sempre quis, essa shorty nascar parece um chafarim Eu gasto esse rex junto com meus mela, fica tão molhada que eu pratico esqui Eles querem saber pra onde eu vou, mas eu nunca vou revelar o que eu fiz pra chegar Nego, eu tive que correr até cansar, mas eu nunca parei, por isso eu tô aqui Pegue lotada de jeans, sei que vocês tão afim, banco de couro, mas fim Esconda a velha R no jeans, faço todos acreditar em mim Sério, isso é fácil, sempre foi assim Então será, que isso vai me levar pra outro lugar? Então será, querem saber do que eu fiz pra lucrar? Nego, então tá, ah, joga esse dado e vê o que vai dar Melhor parar, ah, o Jim The Magic te faz voar Então será, que isso vai me levar pra outro lugar? Então será, querem saber do que eu fiz pra lucrar? Nego, então tá, ah, joga esse dado e vê o que vai dar Melhor parar, ah, o Jim The Magic te faz voar